Olá, a gente começa agora mais uma edição do AgroRecord. Durante todas as semanas, nossas equipes viajam todo o estado para manter você muito bem informado. A gente começa o AgroRecord de hoje falando sobre o gado da raça Brafford, que conquistou pecuaristas de todo o país. É uma mistura de gado europeu com zebuíno, principalmente nelore. Aqui em Goiás, a maior criação de Brafford fica em Rio Verde, na região sudoeste do estado. A nossa equipe foi até lá e vai mostrar agora para você os pontos fortes da raça. Douglas Branquinho. O Fernando é gaúcho, mas vive em Goiás há mais de 30 anos. É pecuarista e resolveu investir numa raça não muito comum por aqui. Estamos em Rio Verde, região sudoeste do estado. Uma das cidades mais importantes no agronegócio em Goiás e também no Brasil. Muito conhecida pela produção de grãos e também pela suinocultura. Mas aqui em Rio Verde também tem uma pecuária forte. E hoje nós vamos mostrar uma raça um pouco diferente, menos conhecida na nossa região. É o Brafford, esse animal avermelhado e com a cara branca. É uma mistura do Ereford, que é uma raça britânica, vinda da Inglaterra, com os ebuínos, os animais indianos mais adaptados ao nosso clima. Uma raça muito interessante. Dá para a gente observar na conformidade do animal. É um animal muito bonito e também, como a gente pode ver, a gente aqui perto do coxo, eles comendo um animal muito dócil. O Fernando é o produtor aqui da região. Fernando, eu quero saber o porquê você começou a trabalhar com o Brafford e o histórico dessa raça. É uma raça mundial, não é uma novidade. Ninguém está inventando a roda aqui. Então, como você bem falou, é uma raça britânica já selecionada para a qualidade e precocidade de carne desde os tempos da Revolução Industrial. Ou seja, há 150 anos já vem, há 170 anos já vem sendo selecionada para hoje nós usufruirmos dessa qualidade aqui. Na região centro-oeste, o Fernando é o maior criador dessa raça de gado. O objetivo da produção dele é o melhoramento da genética, a reprodução e a criação de touros. O Brafford reúne características como fertilidade, habilidade materna, precocidade, temperamento dócil, volume e qualidade da carne do Erefort. Com a capacidade de adaptação aos trópicos, resistência aos ectoparasitas, rusticidade e rendimento de carcaça dos ebuínos. E é isso que a gente vai mostrar. Esses tourinhos aí tem só 20 meses cada. Olha só a qualidade desse animal, a beleza de um bicho desse. Parece aqueles touros que a gente via naqueles filmes antigos de Bang Bang. Um animal como esse aí é de uma riqueza imensa e bem vantajoso. Quais são as vantagens do Brafford? Uma das principais que com certeza se destaca em cima das demais raças é a precocidade. Justamente em função de uma alta precocidade você consegue tirar uma categoria de dentro da tua propriedade. Em vez de você abater um animal com 28, 30 meses, você pode abater um animal com 18, 20 meses. Aqui a gente tem 150 bezerros entre 8 e 10 meses. Foram desmamados recentemente e estão sendo preparados. Muitos deles vão se tornar touros para reprodução. É um animal muito precoce. Aqui está o Weber, ele trabalha há 9 anos aqui na fazenda. Como que é o manejo, o dia a dia com esse tipo de animal? Muito tranquilo, gado calmo, muito dócil, muito manso. É um gado tranquilo, muito exigente, com parasitas, né? Nós faz o manejo correto, no curral, na bomba costal, na pulverização, injetável também. Mas é um gado muito tranquilo de se mexer. É um gado muito calmo, muito dócil. A docilidade é uma característica realmente notável. O bicho é manso. Até o Pietro, de 7 anos, consegue ajudar o pai na lida. O menino gosta do campo e do gado. É muito legal e os gados é mansinho. E o manejo é muito bonito. São animais muito férteis. Por causa do sangue zebuíno, a resistência às nossas condições é boa. Mas como todo gado de predominância de sangue europeu, existe certos cuidados. Aqui nesse lote são 130 bezerras e 18 vacas. Elas estão pastando aqui. Inclusive, aqui, esse capim aqui, ó. É o famoso derruba velho. Se você andar com o pé fincado aqui, ele te derruba, ó. Né, Fernando? E por que você deixou elas separadas aqui? Bom, a gente usa separado, já maneja os machos e fêmeas. Após a desmama, a gente começa a dar tratos nutricionais diferenciados. Os meus machos, por se tratarem de animais puros, vão, tem a, a gente conduz para se tornarem touros na sequência. Então, são animais que a gente investe numa nutrição diferenciada, conforme vocês viram ali atrás. As fêmeas são destinadas para a reposição do plantel. Dá gosto, né? A indústria brasileira de máquinas e equipamentos teve queda de vendas em junho. O recuo é de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados na última semana pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Grande parte desse recuo se deve à crise na Argentina, que era o segundo maior cliente do Brasil, né? Atrás dos Estados Unidos e que reduziu as compras de máquinas e equipamentos em cerca de 50%. É muito, né? O consumo de milho aumenta muito no mês de junho, né? As festas juninas, quantos pratos deliciosos, né? Mas quem investiu nessa cultura garante que o mercado é bom o ano todo. Eu estive em Leopoldo de Bulhões para acompanhar a colheita de milho e conversei com o produtor sobre esse mercado. E é isso que eu mostro para você agora. Uma coisa ninguém discute. O brasileiro é apaixonado por milho verde. Na nossa região, Goiás, principalmente, o consumo de milho verde, seja em Natura, seja em Pamonha, seja em Cural, ele tem várias pamonharias, então o consumo dele é o ano inteiro. E é alto, né? É alto o consumo. É muito alto. A gente, eu mesmo, às vezes, vou no Seasa para acompanhar a venda, é muita venda de milho. Eles vendem muito milho. Sérgio, na época de festa junina, esse milho vira pamonha, Cural, vira uma infinidade de pratos. Chica doida. Chica doida, né? E é gostoso, hein, gente? E depois, quem é que compra de você esse milho? Não, continua, né? As pamonhaarias, supermercados, milho em bandeja, né? E continua, o consumo continua. Não é o mesmo consumo de junho, né? Porque o consumo de junho é uma coisa fora do comum. Mas o consumo continua normal, porque o goiano gosta de milho. O Brasil inteiro gosta de milho, né? Mas é Goiás, Minas e Nordeste e São Paulo. O consumo é maior? O consumo é maior. Sabendo dessa paixão, nós acompanhamos em março deste ano o plantio de milho para pamonha aqui no município de Leopoldo de Bulhões. E agora, viemos ver o resultado dessa lavoura. A gente sempre fala o seguinte, época de milho verde, época de festa junina. A gente não está mais em junho, mas esse produtor aqui, ele faz o seguinte, ele tem milho o ano inteiro. Como é que ficou essa produção? Olha, a produção esse ano, Juliano, foi até satisfatória. Está dentro do que a gente pensou. Porque nós não estamos conseguindo todas aquelas grandes produtividades mais de milho, desse milho, né? Que é o 1051, de pamonha. Mas dá para salvar. Não tem mais essa história de época de milho verde, né? Você planta o ano inteiro, né? Eu planto o ano inteiro. Eu tenho milho praticamente o ano inteiro. Produtor permanente de milho para pamonha, Sérgio está sempre de olho no mercado. O mercado agora está bom, preço razoável, né? Em torno de R$ 600, R$ 500, R$ 700 a tonelada. E eu tenho, nessa área aqui, eu vou colher até final de agosto. Está bom o preço? O preço está bom. Pela produtividade, o preço está até bom. Dá para... Não vai deixar ninguém rico, mas dá para salvar. Hoje a gente tem que contentar com cada um ganhar um pouquinho, né? E a ideia é continuar plantando? Plantar, plantar mais milho. Mais milho para pamonha. E agora é hora do quadro Senar Goiás, do Campo, a Cidade. Hoje a gente está no Campo para bater um papo com o Odilon Corrêa. Ele é coordenador do Senar Goiás aqui no Vale do Araguaia. Odilon, vamos falar do Senar Mais? O que é o Senar Mais e o que ele faz pelos produtores aqui dessa região? Isso mesmo. O programa Senar Mais, Juliana, é um programa do Senar Goiás, cujo objetivo principal é levar assistência técnica e gerenciamento para as propriedades rurais. São dois temas bastante importantes, especialmente o gerenciamento, que é algo que falta muito das nossas propriedades. O produtor tem muita dificuldade em gerenciar o seu negócio. Trabalhar o plano de negócios, trabalhar a questão dos custos envolvidos, dos valores de comercialização. Então o Senar Goiás tem esse programa com esse objetivo de levar assistência técnica e o gerenciamento, de poder estar acompanhando os nossos produtores. Aqui o seu cenário tem uma lavoura de abóboras, que é uma novidade aqui na região do Vale do Araguaia. O que o Senar Mais fez por ele e está fazendo aqui? Exatamente. Por meio do programa Senar Mais, que o produtor se assinaram, recebendo assistência técnica, recebendo o gerenciamento da sua propriedade, da sua atividade rural, ele pôde adquirir conhecimentos, desenvolver a sua lavoura e hoje colhe os resultados. Já comercializou a primeira leva de abóboras, está para sair a segunda leva. Isso é desenvolvimento, é trazer renda, é desenvolver o nosso campo, a nossa região. Hoje o Vale do Araguaia conta com 19 grupos aqui de assistência técnica. Então realmente nós vamos trazendo mudanças, mudanças de hábito, mudanças de paradigma aqui na nossa região. E esses produtores que querem também participar desse programa, que é o Senar Mais, para desenvolver culturas novas e até aprender um pouco mais de técnica aqui na lavoura na região do Vale do Araguaia. Como é que eles fazem? Isso mesmo. Assim como os demais serviços do Senar Goiás, o programa Senar Mais é gratuito, está à disposição, basta o produtor estar procurando qualquer sindicato rural parceiro da região, estar levando esse programa para a sua propriedade e desenvolver ali a proposta de gerenciamento, de assistência técnica aí na sua propriedade rural. Aprendizado para colher os frutos. Exatamente. Odilon, aqui a gente está falando de uma lavoura de abóboras, mas o que mais que o Senar tem em cursos aqui para essa região? Isso, exatamente, Juliana. Dentro da proposta do Senar Mais também, uma linha de atuação nossa é a formação complementar do produtor rural. Então, além de levar assistência técnica e o gerenciamento, nós também levamos o nosso portfólio de serviços. Exemplo, aqui no seu Senar, nós trouxemos curso de irrigação localizada, popular gotejo, de cerca elétrica para fazer a proteção da área. Então, além desse trabalho do Senar Mais, nós também ofertamos todos os nossos serviços de capacitação técnica que são gratuitos. Ok, Odilon, muito obrigada pela sua participação, viu? Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade, do Vale do Araguaia. E no próximo bloco, eu mostro para você como a tecnologia tem revolucionado a vida de quem trabalha no campo. Você vai ver que muitas startups estão se especializando no meio rural para garantir maior controle e produtividade. Eu te mostro já já, não sai daí! Já estamos de volta com o AgroRecord. Muita atenção para você que cria bezerras na sua propriedade. O prazo de vacinação de bezerras bovinas e bubalinas contra a brucellose termina em 30 de novembro. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa, alerta que a imunização de fêmeas de 3 a 8 meses é obrigatória. A previsão é que sejam vacinadas mais de 1 milhão de bezerras. A vacinação é fundamental para garantir a sanidade das futuras matrizes de cria. A imunização é realizada sempre por um médico veterinário que é responsável também pela emissão do receituário para a compra da vacina. Esses profissionais precisam estar cadastrados na Agrodefesa com atualização anual. Os criadores que deixarem de vacinar as bezerras bovinas e bubalinas estão sujeitos a punições como multas e restrição de movimentação dos animais da propriedade. Olha, a tecnologia tem revolucionado a vida no campo. Pelo celular, o produtor pode acompanhar o plantio, a colheita e até assuntos mais burocráticos de administração financeira. De olho nesse mercado, empresas de startup têm investido em novas plataformas digitais para o homem do campo. Quem vai mostrar para a gente é a Patrícia Piazza. O trabalho no campo, todo mundo sabe, não é fácil. Principalmente quando o assunto é administrar uma propriedade, ter que lidar com burocracia papelada. Até mesmo multinacionais do ramo do agronegócio precisam de uma forcinha às vezes. A Hilton é diretor de uma empresa de contabilidade especializada na área. Por aqui quase não se vê papel. Resultado do uso da tecnologia. São mais de 100 clientes de todo o país. Com tanto trabalho, precisou de ajuda. Decidiu contratar uma startup, que é uma empresa que tem o objetivo de desenvolver e aprimorar um modelo de negócio, quase sempre na área tecnológica. Tem até uma estimativa, a gente conseguiu reduzir no mínimo 30% da nossa mão de obra nas questões fiscais. Porque aquela situação, se você consegue criar algumas regras, o sistema tem condição de analisar e de validar essas regras de forma muito mais rápida e com mais segurança ainda. E aí a nossa equipe acaba ficando por conta só de fazer as análises, de fazer um acompanhamento mais de perto do cliente, agregando valor para o nosso cliente também. A empresa contratada pelo escritório de contabilidade é uma das cinco reunidas nesse lugar. Ela promove o monitoramento e auditoria de notas fiscais e também reduz falhas. O contador tem que lidar com uma série de regras que ele, às vezes, tem uma certa dificuldade ali em aplicá-la da maneira correta. Então a inteligência fiscal vem de maneira bem sucinta, bem simples de se aplicar. Ela vem auxiliar o contabilista na aplicação dessas regras e muitas vezes na auditoria disso. Não só verificando se o que ele fez está correto, mas também verificando se o que ele tem que fazer ainda já está feito. São empresas que desenvolvem softwares para áreas diferentes do agronegócio. Especialmente no agronegócio, você historicamente tem a questão cultural, do produtor se avessa a algumas tecnologias, mas a gente tem identificado uma adesão muito intensa, eu diria até acelerada, e isso advém de algumas variáveis. Não é porque eles têm notado que isso impacta de forma positiva os negócios. E outra variável que precisa ser destacada é que hoje você tem uma geração de filhos que a questão de tecnologia digital ou de ferramentas digitais já tem adesão deles de forma espontânea. Então eu diria que é um contexto muito mais simples, digamos assim, e com menos restrições. E toda essa tecnologia proporciona, olha só esse contato. A Patrícia está lá em Mineiros, é uma produtora rural recebendo aqui o apoio de um atendente. Agora a gente quer saber da Patrícia, o que ela está achando desse tipo de serviço que é novo aqui para Goiás. Patrícia, qual é a sua opinião? Olha, traz muitos benefícios por esse tipo de tecnologia que é conosco. O que a gente consegue ter uma visão mais ampla da fazenda, dos gastos, dos lucros, né? E isso facilita muito a nossa tomada de decisão aqui no campo. É uma coisa que realmente ajuda muito. A preocupação da Patrícia diminuiu depois que ela contratou a empresa. Pelo computador, eles monitoram, por exemplo, em que área vai ter alguma atividade em determinado dia, quantas sacas foram colhidas, praticamente toda a administração da propriedade está nas mãos desse pessoal. É uma plataforma de gestão da propriedade rural, que vai desde o planejamento de safra, execução das atividades, controle de custos de máquina, até a entrega do livro caixa do produtor. A Deilson é responsável por uma empresa que desenvolveu um software que emite receitas agronômicas. Ali tem uma base de dados de produtos registrado no Ministério da Agricultura e facilita a vida do agrônomo, do profissional de agronomia, o técnico agrícola, para poder fazer uma prescrição e uma recomendação de uso de um defensivo agrícola, para que ele possa estar de acordo com a legislação. Essa outra turma trabalha diretamente com empresas, algumas multinacionais, nenhuma de Goiás. De longe, eles conseguem acompanhar a venda de produtos, saber o que mais é consumido e aquilo que não tem muita saída. Nós temos clientes que são líderes no segmento de defensivos químicos. Então, eles nos contratam para saber o que está acontecendo com os produtos deles depois que vendem. Então, a gente instala um aplicativo nos seus distribuidores, que relaciona com os produtores rurais, e a gente coleta informação diária de sell-out, que é a venda, para quem, por quanto, e posição de estoque. Com isso, a indústria fica bem antenada e consegue fazer estratégias de marcas bem eficazes. O diretor-geral do lugar diz que a tecnologia já é presente no campo há muito tempo, mas que agora, os produtores e as próprias empresas do setor estão se atentando sobre a necessidade de buscar ajuda tecnológica no que diz respeito à parte burocrática. Ninguém gosta de controlar ou ser controlado. E quando você faz essa inserção de tecnologia a negócio, isso, automaticamente, o que você está fazendo é controlar melhor o negócio ou disponibilizar alternativas para que ele tenha melhor rentabilidade, por exemplo. Mas, assim, o todo do contexto, eu diria que é muito positivo. Bom, né, ver que a tecnologia está aí a serviço do campo. Bora falar agora do mercado da carne de porco? As cotações do suíno vivo registraram queda em julho. Os dados são do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. A retração gradativa nos valores pagos pelo animal vivo esteve relacionada, dentre outros fatores, ao menor ritmo de compras por parte das indústrias, principalmente as que exportam. Apesar disso, a média do mês ainda supera de junho. E agora a gente vai mostrar para você essa programação que a gente elabora com tanto carinho. É hora de ficar de olho na programação da Record TV Goiás. Galerinha, domingão, domingou o seguinte. Minha gente, dia de aproveitar o melhor que a Record TV tem para você. Ó, em primeiro lugar, vamos seguir lá, Instagram Record TV Goiás. Sim, porque lá você vai ver que a Record TV preparou para você muita coisa legal. Você fica ligado aqui na nossa tela. Por quê? Logo após o Agrorecoar com a Juliana Pertini e as notícias do campo, olha o que te espera na nossa tela daqui a pouco. A partir das 11 horas, Geraldo Luiz, sim, galera, o nosso grande Geraldo Luiz, traz o Domingo Show ao vivasso. Reportagens inéditas e histórias que sempre emocionam. Neste domingo, 11 da manhã... O que poderia ter sido diferente? O apresentador Ronifon fala sobre sua saída da TV após 15 anos. Isso é que me doeu, só que eu não poder me despedir do povo. Domingo Show ao vivo. Galerinha, logo após o Domingo Show, o Rodrigo Faro chega no seu domingo com a Hora do Faro. Sim, é diversão garantida, alegria para toda a família com quadros para lá de animados, com o nosso grande Faro. Confere aí. Domingo, 13h45 da tarde. Uma mensagem no celular fez a Renata deixar Roberto. E agora ele vai fazer de tudo para ter a amada de volta. E eu queria pedir perdão por tudo que eu fiz. E aí, bó? E ainda, da vida humilde ao luxo, Val Marchiori vai fazer uma viagem ao passado. Hora do Faro. Sim, logo após a Hora do Faro, tem a sua revista eletrônica preferida. É o Domingo Espetacular, com os fatos que marcaram a semana e os quadros que trazem o melhor conteúdo para você. O submundo dos haters. Nossa repórter fica frente a frente com pessoas que desfilam ódio na internet. A quadrilha que desafia a polícia e assalta bancos, espalhando terror em várias cidades do Brasil. E uma viagem para Xerobil, o cenário do maior acidente radioativo da história, que hoje é destino turístico. É no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Faro. Até lá. Galerinha, é isso aí, sempre, sempre juntos e xalonau. É domingo, fique com a gente, fique de olho na programação da Record TV Goiás. Quando eu quero mais, eu vou para a Record TV Goiás. É isso aí, a Record TV Goiás não para e fez essa programação de final de semana especialmente para você. Agora me conta aqui, quantas oportunidades de trabalho você já perdeu por não estar apto na profissão? Ou então, quem sabe, ganhar um pouco mais, mas tem que fazer curso, viu? E tem oportunidade para você de curso no Senar, lá de São Simão, produção artesanal de doces. Do dia 6 até o dia 9, as inscrições estão abertas. Tem mais informações lá no Sindicato dos Produtores Rurais de Paraná e Guara e também de São Simão. E tem mais curso, tem curso de inseminação artificial de bovinos, lá em Dela Vista de Goiás. Do dia 8 até o dia 10, as inscrições estão abertas. Tem mais informações no Sindicato de Bela Vista de Goiás e outros cursos lá no sistemafaeg.com.br. Depois do intervalo, eu mostro para você que uma família de Anápolis investe no cultivo de maracujá há mais de 10 anos. A polinização manual é um dos segredos para garantir a qualidade da produção que tem crescido a cada mês. É daqui a pouco, não sai daí! Já estamos de volta com o AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. É aqui que você fica sabendo de tudo o que acontece no campo. Os custos de produção da pecuária de corte brasileira registraram alta no primeiro semestre do ano. A informação é do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA. De janeiro a julho, o custo da pecuária de corte subiu 2% no mesmo período do ano passado. O aumento foi de 1,58%. Segundo a pesquisa do CPEA, dentre as etapas de produção da pecuária de corte, a que registrou a maior alta para o período foi a de recria e também de engorda. A região centro-oeste é responsável por 3% da produção nacional de maracujá. A maior concentração fica no nordeste do país, mas em Anápolis tem uma família que trabalha com o cultivo da fruta há mais de 10 anos. A experiência é que conta muito na hora de plantar e colher o maracujá. E ó, se engana quem pensa que é fácil cultivar essa fruta, viu? É preciso ficar atento a muitos detalhes. A polinização manual é um dos segredos. Quem vai contar pra gente é o Douglas Branquinho. O clima tropical do Brasil é muito bom para o cultivo de maracujá. Uma fruta de sabor cítrico e fonte de vitaminas e minerais. O maracujá-zeiro é uma planta sensível e precisa de muito espaço para crescer. Mas com atenção e cuidado, a árvore pode render frutos durante o ano todo. Junto com a família, seu lusiano cultiva o fruto há mais de 10 anos. São cerca de 6.300 pés em 10 hectares plantados. O pé de maracujá é plantado aqui, ó, nesses varais. Ele fica, ele se enrola aqui em cima. O varal tem a base. Então ele vai seguindo aí. Cada pé tem o seu espaço, ó. Esse aqui, por exemplo, foi formado, preparado. É podado aqui porque aqui, como se diz, onde termina o espaço de um, começa o do outro. Seu lusiano está aqui trabalhando. Ele está fazendo aqui o preparo, essa poda aqui, para que o pé fique certinho. Seu lusiano, por que ele é plantado dessa forma, assim, em varais? Ela fica mais fácil de cuidar, né? O trator passa aqui, joga veneno para cá e para cá, né? Joga o fujicido, o adubo foliar também. Fica mais fácil de cuidar, sim. A gente olhando aqui, aqui na base dele tem um negócio branco. O que é isso? Isso é a cauda bordaliza. Cauda bordaliza, para que serve? Ela serve para matar alguma bactéria, algum fungo. E é um adubo foliar também. Embaixo de cada pé aqui, tem a estrutura aqui, um cano. Essa estruturazinha aqui, isso aqui é irrigação. Isso, irrigação. Ela joga 60 litros por hora. A gente deixa meia hora. 60 litros por hora? É. Aí você deixa meia hora, mais ou menos? Algumas, duas vezes por semana é o suficiente. E por que é feita dessa forma aí, que é essa gotejação? Antigamente eles moiavam do suco, né? O suco é aquele rego de água que jogava muita água, desperdiçava muita água, né? Agora aqui só moe o que a planta precisa, você não desperdiça água. Eu ponho um adubo também lá embaixo, numa outra caixa separada. A hora que eu estou molhando, também estou adubando ao mesmo tempo. A vida útil de cada pé de maracujá desse é de dois anos. Quais são aí os principais cuidados que a gente tem que ter com o cultivo do maracujá? O maracujá dá muita praga, né? A pessoa pensa, ah, vou plantar e não vou cuidar, não. Mas você tem que plantar, você tem que conduzir a planta na área, no arame. Aí se você não cuidar aqui, começa a produzir, cai tudo no chão. Caiu no chão, estraga. Aí que estraga tudo, né? Você perdeu o serviço, né? Nossa região é responsável por pouco mais de 3% da produção nacional. Por causa do calor, o maracujá é mais cultivado no Nordeste. Responsável por 60% da produção do país. O Brasil é o maior produtor mundial da fruta. Negócio interessante. Seu João está trabalhando aqui, isso aqui é um pé novinho, né? Pra ver que ele não chegou lá em cima ainda. E pra ele chegar, claro que ele não vai subir sozinho no varal. Ele ainda não tem tamanho pra encostar aqui na parte de metal. É colocado um barbante, né? Isso, um barbante pra que ele possa subir até o estaleirinho aqui, né? Aí, na distância que não palma aqui, é cortado a guia dele. Deixa os dois brotos, né? Não de que vai um pra um lado, né? Um pro outro. Mas que tem um sentido também de enrolar ele, né? Tá, peraí. Como é uma planta trepadeira, o natural dela é seguir o caminho, né? Do que vai conduzir nela. Só que tem o lado correto de fazer essa voltinha aqui. Exatamente, porque assim que andei os brotos que é cortado a guia, aí sai um broto pra cá, né? Uma pra cá, outra pra lá. E é enrolado no sentido também pra que ela não possa cair, né? O pé tem que ser podado constantemente. Trabalho cuidadoso. Eu vi que você cortou aqui e agora tá enrolando ele no varal, é isso? Eu desenrolei as gavinhas que enrolam no arame. Enrolei ele normal pra ele formar normalmente. Por que essa partezinha aqui, se ela for... Ela enrola, né? Ela enrosca bem, parece uma mola. Se ela enrolar, ela impede o crescimento do pé? Não, ela é enrolada igual ela estava aqui. Com o tempo, quando ela pesar, o maracujá cai. Aí a gente tem que enrolar ela no arame, pra o pé de maracujá não descer. E como é que vocês fazem o controle, por exemplo? É dois metros pra cada pé? É, são cinco metros um pé do outro. Aí no meio dos dois a gente corta, dois metros e meio. Corta, mas você cortou e ele não continua depois não? Não. Aí daqui pra lá é um pé e corta o outro quando chegar aqui também. Daqui pra lá são outros. E aí quantos maracujás um pé desse dá assim mais ou menos? Ah, vai depender da época. Tem época que carrega muito, na época dá seca. Na época dá chuva já carrega menos. Tem uma parte super importante no cultivo do maracujá, a polinização. Se a gente não polinizar, não tem fruto, porque as flores não vingam. É um processo natural, né? Que eu acho que deve ser até os insetos que fazem isso, só que aqui vocês fazem de maneira manual pro pé vingar. Então, como a plantação é grande, os insetos não dão conta de fazer tudo. Aí a gente ajuda. É um serviço realmente de Deus, né? Assim, tem que ter um cuidado especial, né? Porque se não tiver, né? Tem doenças que vêm, né? Tem que aplicar remédio pra que a planta prospere, né? Então, tem muito cuidado, tem muito gasto também. Eu tenho visto aqui acompanhado, né? Não é brinquedão. É que eu tenho o maracujá, né? Já colhido. Na hora de escolher o maracujá, você tem que se atentar pra algumas coisas. Aqui mesmo, ó. Esse aqui não foi colhido ainda, ó. Tá bem verdinho, com a pele lisinha. Não é o bom. O maracujá tem que estar mais amarelo, igual esse aqui, ó. Bem amarelinho. É o maracujá bom. E tem que estar enrugado também, ó. Olha as rugas. Quanto mais enrugado, quer dizer que ele mais maduro vai estar. O maracujá é conhecido por ser uma fruta que ajuda a acalmar, né, seu João? E essa calma toda é suco de maracujá demais? Isso, com certeza. Eita, povo goiano que sabe produzir, né? Gente, agora vamos falar de uma campanha que tá dando o que falar. É a campanha do Cicobi Cap Mais, que vai sortear 16 carros Etio Sedan e 3 caminhonetes Hilux 0km. Pra participar, basta adquirir um dos produtos da promoção em uma das cooperativas participantes. Quer saber mais dessa campanha? Eu te mostro agora, nesse vídeo aqui, ó, do Cicobi Cap Mais. Você sabia que o Cicobi vai sortear 16 carros Etio Sedan e 3 caminhonetes Hilux 0km para os seus associados? Para concorrer aos prêmios, basta adquirir um dos produtos da campanha Cicobi Cap Mais em uma de nossas cooperativas participantes. Mais informações e o regulamento completo da promoção estão disponíveis no site www.cicobcapmais.com.br Promoção autorizada pela CPL, número 04-0007-00-2018 É possível que você vai ficar de fora, né? Cicobi Cap Mais. Daqui a pouco você vai ver como pesquisas e assistência técnica tem ajudado produtores no entorno do Distrito Federal no cultivo de mandioca. Eu estive lá e fiquei impressionada com o resultado. Eu te mostro já já. Me espera aí. Estamos de volta com o AgroRecord. Obrigada pela sua companhia. Na semana passada, nós destacamos aqui no AgroRecord que a China abriu mercado para os produtos lácteos brasileiros. Os chineses habilitaram 24 estabelecimentos brasileiros para exportação de produtos como leite em pó e queijos. Entre estes estão três aqui de Goiás, viu? Os estabelecimentos goianos ficam em Goiânia, Bela Vista de Goiás e também em Horizona. Esse anúncio promete movimentar o mercado leiteiro em Goiás e no Brasil. Agora, gente, na semana passada, a gente mostrou aqui também o vídeo da Helena comendo brócolis. Vocês lembram, né? Hoje, quem está comendo brócolis é o Arthur. Quem mandou o vídeo para a gente foi a mãe dele, a mãe dele. Deixa eu ver o Arthurzinho. Olha que bom exemplo. Que delícia. Acabou. Comeu tudo. Acabou? Comeu tudo? Bens a Deus, hein, filho? Estava bom esse brócolis, hein? Porque ele não deu nem moral, né, gente? Para a mãe dele. Mãe dele está falando com ele. Que lindo. Olha que bom exemplo, né? Para as nossas crianças. Que geralmente a criançada quer comer bobeira, né? Bobagem. Tem mais vídeo para a gente aqui? Chegou mais vídeo no nosso WhatsApp? Tem um vídeo agora que eu quero mostrar para você que tem feito muito sucesso nas redes sociais e mostra um verdadeiro trabalho de equipe no campo. Olha só. Será que esse vídeo foi em Jaraguá, gente? Olha a galera do abacaxi aí. Será que dá tempo de pensar em alguma coisa, meu povo? Dá para pensar aí nas contas. Olha só. Que serviço organizado nessa roça de abacaxi, hein? Olha que bacana. A gente gosta de mostrar esses vídeos aqui. Eu quero mostrar mais um para você. Esse foi enviado pela Edline. Ela é mãe da Sara, de dois aninhos. O pai da Sara cria bois lá na chácara da família, que fica em Abadio de Goiás. E a Sara adora ir para o pasto para ver os animais se alimentando. Agora vocês vão ver uma verdadeira pecuarista. Essa aqui é do agronegócio do futuro. Olha só. Oi, Sarinha. Mamãe, eu vou comer comida, boi comer ação, beber água. O que mais que o boi faz? Vai buscar o biquinho dele. Oxê. É. Ele está agora comendo? É. Ai, que coisa linda, gente Sabe que é aí que nasce o amor pelo campo, pela agropecuária, pelo agronegócio A gente fica feliz de ver que os pais acabam incentivando Os meus pais faziam isso comigo É muito bacana a gente saber esse valor que a gente tem De gostar das coisas do campo, de gostar dos animais, de cuidar disso Porque é de lá que vem o alimento do mundo inteiro, né gente? E você que está assistindo a gente pode sugerir pautas e enviar vídeos assim para o nosso WhatsApp É o 982-22-0018 Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube Inclusive os programas que você perdeu estão todos lá youtube.com.br recordtvgoiais E pode também nos acompanhar pelo nosso Instagram arroba recordtvgoiais Gente, em Águas Lindas de Goiás, produtores rurais apostam em pesquisas e assistência técnica Para melhorar o cultivo da mandioca Com esse acompanhamento, uma das fazendas conseguiu dobrar a produtividade E a variedade também impressiona Olha só Se a gente for fazer um comparativo, há 20 anos atrás A gente tinha no mercado menos de 5 variedades de mandioca Aqui onde a gente está, na zona rural de Águas Lindas, só nessa propriedade com 13 hectares plantados de mandioca Tem umas 9 variedades E olha só a qualidade do produto, olha a qualidade da raiz A gente olha o tamanho, a altura da rama, essa rentabilidade toda Pabllo, você que é produtor de mandioca há quanto tempo? Há mais de 10 anos? É, tem uns 8 anos Você está plantando mandioca? Mandioca Como é que está hoje o mercado de mandioca? Hoje elas têm muita pesquisa nessa área com relação à variedade de mandioca E ano passado elas trouxeram mais 6 variedades Nós trabalhávamos com 3 aqui já E a Embrapa, com parceria com a Ematé, trouxe mais 6 variedades Dessas 6 nós vamos escolher, a intuito deles era para ver qual que adaptava mais nessa região Para a gente ter uma escolha e questão de produção Para ver qual que vai produzir mais nessa região nossa Dos 6 material que foi, já tem 2 definidos que nós vamos multiplicar ano que vem Que já vai começar a multiplicar Não tem área comercial dela, não tem, porque é pouca, veio pouca rama Mas nós estamos multiplicando, a partir do ano já tem comercial já Mas esses novos materiais já estão aumentando aí, 10 toneladas por hectare Olha só Para você como produtor ter tantas variedades assim Para você encontrar uma que se adapte melhor ao solo que você tem Facilita o seu trabalho É, facilita, com questão de produção Porque das 6 variedades, 2 destacou Muito, muito, muito mesmo Do que eu estava colhendo do ano passado para cá Já agregou 10 toneladas por hectare Destaque na produtividade então E qualidade também, porque essa aqui é uma mandioca de mesa Tem que ter uma aceitação de mercado Não é questão de produção, hoje o mercado tem que aceitar ela Essa variedade que tem que ter uma aceitação Qual que é a novidade dessa mandioca rosa? O Senova, ela tem essa amarela, tem o Lipopeno e a outra o Beto Caroteno Ela já é o mesmo, é anticancerismo e acho que vai ter uma aceitação boa hoje com relação a isso E tem mais nutrientes? Tem mais nutrientes O que é que o mercado de mandioca pede hoje? Conzimento A mandioca tem enxuta Conzimento e espessura de mandioca também É um padrão, qualidade padrão Você tem que pegar e consorciar produção com aceitação de mercado e uniformidade Essa aqui é a qual? Essa é a japonesinha Essa aqui ano passado nós fechamos 3 hectares dela com 36 toneladas Firme, hein? É Enxuta É, enxuta Olha só Com essa mandioca aqui você vai produzir o que? Essa aqui eu queria fechar a mesma média do ano passado, 36 toneladas Só que essas variedades novas que lançou agora, hoje estão falando em 50 toneladas No experimento que nós colhemos, nos testes que nós colhemos, ela passou de 40 toneladas Olha só, mas das últimas vezes que você plantou, você já dobrou a sua produção? Eu dobrei E hoje, quando nós começamos a plantar com parceria com a Emater, eu colhia 18 toneladas Hoje nós fechamos ano passado 36 Já está satisfeito? Muito satisfeito Você produz o que? A mandioca de mesa que você vende ela em Natura? É E o gargalo maior que nós tínhamos aqui era com esses 15% que fica na roça, que é esse que sobra Aí nós conseguimos pegar e agregar valor nele, fazer farinha, polvilho, tapioca E a farinha aqui da região que mais vende é qual farinha? O pessoal aqui gosta da farinha de polva Aquela mais firme É, aquela mais firme E polvilho também E polvilho Essa farinha, essa mandioca que dá polvilho doce, azedo, o que fica melhor? Nós faz só o polvilho doce aqui O que você faz com a casca da mandioca? A casca da mandioca nós faz ração para o gado E quando eu não estou plantando a rama, porque eu não estou praticando a rama, eu vendo a rama também A rama da mandioca eu comercializo ela também Não perde nada? Nada Se você for comercializar a rama, por exemplo, o plantio tem que ser com 6 gemas 6 gemas de água Então quanto menor for o internódio, menos rama você gasta por hectare Hoje você consegue, você tem que plantar um hectare com 10 mil rama dessa Então quanto menos rama você gastar, melhor é Quanto mais comprida, mais você planta e mais produz Não tem um processo voltado para a tecnologia, voltado para isso, que tenha mais tecnologia aqui para a sua atividade? Não, nós trabalhamos com adubação Nós fizemos 10 tipos de adubação diferentes E dos 10 tipos, o que respondeu mais foi fertilidade de solo Não, a questão de adubação assim vem Mas a fertilidade de solo, com hormônio, nós tentamos usar hormonal para fazer raiz Crescer raiz e diminuir internódio de rama Não teve resultado Mas o que mais diferenciou nós foi época de plantia e adubação com fertilidade de solo E o que a gente tem hoje de tecnologia que pode ajudar produtores que estão no segmento? A principal coisa é a escolha da área Escolhemos uma área que seja uma área boa para a produção de madioca O preparo do solo imprescindível Uma análise do solo bem feita Uma adubação correta E todos os parâmetros agronômicos que nós vamos estar fazendo aqui na propriedade Em relação à cultura da mandioca Pablo, agora vamos falar do custo de produção aqui por hectare Como é que anda isso para você aqui? O que você está colocando na ponta do lápis? Então, hoje o custo nosso aqui é maior do que o normal Porque eu planto ela entre safra Eu planto a mandioca em junho, maio e julho Aí eu tenho que irrigar ela Hoje esse custo nosso aqui para mim produzir um hectare de mandioca Do início do plantio, com irrigação e colheta para botar no mercado Eu estou conseguindo fazer em torno de 7.500 a 8.000 reais por hectare Hoje um custo de produção dessa mandioca E lá na ponta, lá no final, você acha que ainda vale a pena continuar plantando mandioca? Nós estamos muito timistas E vale a pena Porque hoje se você pegar o valor de 80 centavos 75, 80 centavos um quilo de mandioca e colher 35 Acima de 35 toneladas É bem, a rentabilidade é satisfatória É satisfatória Pablo, o que dentro da sua lavoura, da sua produção de mandioca O que é que te preocupa? Hoje, assim, tem as expectativas e os mercados com variedade nova Para você agregar valor E tem a contrapartida que hoje é a broca Que é essa doença que é nova Não descobriram ainda o que faz ela O que combate ela Hoje não tem inseticida Não tem nada que controla ela O que você já observou dessa broca? É, questão de variedade Tem variedade mais resistente É, época de plantio É, nós está tendo que fazer rotação de cultura Porque antes nós repetia 2, 2 anos, 3 anos seguidos na mesma área Já teve que fazer rotação de cultura E, mais questão de variedade mesmo Mas hoje, para falar que tem uma solução Isso é muito preocupante Porque nós estávamos colhendo 12, 13 raízes viáveis por pé E quando tem uma contaminação assim Está dando só 6, 7 Então isso aí vai ser É muito preocupante hoje para nós O que ela faz com a mandioca? Ela come ela Ela broca ela Apodrece Apodrece ela Aquela raiz ela é Tem que dispensar Tem que dispensar Ela é descartada A região todinha está com essa preocupação em relação à broca, né? E não só a broca também É uma doença chamada bacteriose A bacteriose a gente tem conseguido Fazer um trabalho assim Bem substancial em relação à bacteriose Mas já a broca Tem estudos ainda Que estão acontecendo Junto com a Embrapa Junto com a Ematé O que se preza muito hoje É produção e produtividade Porque o produtor trabalha para isso E com isso tem o que? Tem a geração de emprego A geração de renda A melhoria da qualidade de vida do produtor rural E assim a gente fica por aqui Eu te espero na semana que vem No próximo AgroRecord Um beijo grande Tchau 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 Tchau